Prás no meio, né? Prás no meio, essa aqui Prás no meio, Prás no meio, Prás no meio, Prás no meio, Prós. Tudo isso é na cidade de Rio de Janeiro, apenas 30 minutos do downtown, 30, 40 minutos do downtown, mas você tem que saber onde está, você tem que saber como chegar aqui, e é isso, é divertido.